Tu fala de mim, mas é porra nenhuma O que que cê fez? Cê fez porra nenhuma Que que cê é? Cê é porra nenhuma Que que cê foi? Cê foi porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Tu fala de mim, mas é porra nenhuma O que que cê fez? Cê fez porra nenhuma Que que cê é? Cê é porra nenhuma Que que cê foi? Cê foi porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Porra nenhuma Boa! Tá falando de mim Nunca tive meu hype Esse é o seu fim Boa! Fica muito bem 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 Que que você foi Se foi por nenhuma Tá chitado Boa! Fica muito bem Cgm Tá chitado Ob Server Olha Fica muito bem Fica muito bem Fica muito bem Não se esqueça. Você vai tomar no seu cu. Tu fala de mim. O que você fez porra nenhuma. Que que você é. Canto é porra nenhuma. Um minuto. E aí E aí Aqui é o GK E tu não vai trocar Tomei E aí 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 E aí